A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Conforme mostrado pela Lagoa TV na semana passada, os pescadores de Tapes enfrentam dificuldades com a falta de pagamento do seguro defeso. Mas segundo a vice-presidente da Colônia Z43, Juliana Mansilha, a documentação teve um importante avanço e agora aguarda a autorização do Ministério da Pesca para que progrida e os pescadores possam enfim receber os salários. Nossa equipe conversou com alguns pescadores que relataram as dificuldades vividas pela categoria. Temos se virando do jeito que a gente consegue, sobrevivendo. Nós somos em torno de cento e poucos pescadores mais ou menos, em média. E 28 receberam o seguro defeso. Estão começando a receber a recém e 70 não receberam ainda. Então teve gente passando dificuldade, Natal, Ano Novo, mas estão se virando do jeito que conseguem, né? Se tu não recebe, tu tá, por exemplo, tem gente hoje aqui que tem 60 dias sem receber o seguro defeso, né? Vamos me colocar eu no teu lugar. O que que tu faria? Né? Uma pergunta, né? Tu iria pescar para sustentar a tua família, porque tem gente que tem três crianças para sustentar, né? Tem três filhos. Tu é obrigado a ir. Então tu acaba tendo que correr o risco, né? Outro vai, né? Alguns vão, outros não vão, né? Normalmente a maior parte não estão indo, outros não. Como nós estamos no período da Piracema, então eles estão parados, né? E aí estão consertando suas redes, arrumando suas coisas, suas aparelhas de pesca, né? E o nosso pior problema que está ocasionando aqui esse ano é o seguro desemprego. Onde os pescadores não estão tendo condições de pegar o seguro desemprego. Devido a alguns erros em documentações, alguma coisa, eu não sei certo para te dizer se talvez seja alguma coisa até do próprio governo federal, mas na verdade ninguém pegou o seguro desemprego. Muito poucos pegaram. Uns papel deram certo, outros não deram certo. Então passaram o Natal assim, ó, no bom português, sem nada de dinheiro, né? Com as suas famílias aí, presente com os filhos, nada deu para comprar. Porque todo ano nós recebemos antes do Natal o seguro desemprego. E para poder pagar suas contas e poder se manter, porque na verdade se não pode pescar, nós estamos no período da Piracema, então de que forma eles vão viver, né? O pescador é uma classe que é o seguinte, o pescador só sabe pescar, é independente de outra classe. Muita gente trabalha na construção, outra coisa, faz outras coisas. Mas se o pescador for fazer qualquer outro tipo de atividade, ele é cortado o seguro desemprego dele. Então aqui na Vila dos Pescadores de Itapes, nós estamos passando sérias dificuldades financeiras. Então nós esperamos que o governo federal em si dê um jeito nessa situação, a quem esteja assistindo essa entrevista, que realmente analise isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto